O Soldado 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 Raça de fogo e de glória Escreveu a nossa história Dos mundos que descobriu Por isso a pátria distante Brilha em nós a cada instante Como a luz de uma candeia Que arde de noite e de dia No altar da Virgem Maria Na igreja da nossa aldeia Raspejamos como sapo Com as pardas enfarrado Pela terra de ninguém Mas cá dentro o pensamento Corre mais alto que o vento Voando para a nossa mãe E se eu morrer na batalha Só quero ter por mortalha Na panteira nacional E na campa de soldado Só quero o nome gravado O nome de Portugal O nome de Portugal O nome de Portugal